Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado, como te esquecer Você é o sol que eu sempre sonhei A minha verdade que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado, como te esquecer Você é o sol que eu sempre sonhei A minha verdade que tanto busquei Eu sinto o palco de tua mão O teu carinho, tua proteção Sou menina sem você Eu sou um barco avagar Levado nas ondas desse mar Preciso te encontrar Onde está você? Onde está você? Onde está você?